O Megalobox é o boxe do futuro, a união da força muscular e da tecnologia Gear. Não é só um espetáculo original, como também é o esporte de combate supremo. Aguenta, filho, e aí, Joe? Queda! E agora nós conseguimos alcançar a forma final e aperfeiçoada desse sonho. O torneio de Megalobox ou Megalonia? Senhoras e senhores, os lutadores entraram no ringue! Lutar no Megalonia significa perder tiro no maior nível possível e que o verdadeiro Megalobox acontece. O torneio será realizado em três meses. Quem sairá como verdadeiro campeão? Isso será decidido no ringue. Me mostre o que é o Megalobox de verdade. Como se um viralata fosse entender. O que é? Obrigado.